Rodrigo, está de férias aqui em Natal, aproveitando, vai ficar até quando? Como é que foi para você esse final de ano lá no Corinthians? Olha, final de ano foi bom, na verdade o ano inteiro foi bom, conseguir jogar, conseguir me firmar, marcar gols, dar assistências, ter uma regularidade muito boa. Infelizmente não conseguimos aí, o objetivo principal que era Libertadores, mas o próximo ano promete aí, vamos estar na luta para conseguir um título e batalhar bastante para isso. Estou aí de férias, estou aproveitando um pouco a família, fazendo alguns compromissos, mas sempre aqui pela cidade, é o lugar que eu nasci, me criei, sempre feliz de poder estar retornando e de uma forma legal. Fala lá, na cidade você tem acompanhado o futebol do Rio Grande do Norte, principalmente o ABC de onde você saiu, o que você tem visto, o ABC de volta, a Série B, qual a importância disso? Sim, acompanhei, acompanhei não só o ABC como o América também, acabou caindo para a Série D aí, uma infelicidade. A gente tem que torcer pelo futebol do nosso estado, que se mantém aí, pelo menos na Série B, que é importante para o estado, para o clube, para as torcidas. O ABC acompanhei, vi alguns jogos das finais contra o Botafogo, jogo do acesso. Fiquei muito feliz, é um clube que merece, tem toda uma estrutura, tem uma torcida grande, merece aí estar, pelo menos na Série B, né? Um clube bem estruturado, vi também o jogo contra o Guarani e fiquei muito feliz aí por alguns companheiros que tem lá, pelos funcionários e por todos aí que conseguiram o seu objetivo. Você é um cara jovem, está num clube de ponta, treinou com o treinador da Associação Brasileira, ainda tem expectativa, ainda almeja o sonho de vestir a camisa amarela? Realmente o sonho não pode morrer, né? Acho que todo jogador de futebol tem que estar com esse sonho vivo aí, até para que busque sempre coisas melhores, né? Se aperfeiçoar, se aprimorar, para que quem sabe um dia, né? Um sonho é possível, a gente tem que trabalhar muito para isso, sabendo e respeitando todas as pessoas que estão lá, existem muitos jogadores na frente, mas a gente vai batalhar para que quem sabe um dia eu possa vestir aí a camisa da seleção. Manda aí um Feliz Natal para o pessoal da Tribuna do Norte, acompanha o TN Online que gosta do futebol e do esporte. Queria desejar um Feliz Natal a todos aí, muita saúde, muita paz, muito sucesso, um abração aí do Rodriguinho.